Como é que o pato faz? Quê, quê! 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 Olha lá o pato, filho, ó. Olha o tanto de pato, olha. Olha lá o pato, ó. Cheio de pato, ó. Como é que o pato faz? 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 Olha lá o pato, olha o tanto de pato, mamãe, olha lá, muitos patos, filha, muitos patos, viu? Como é que o pato faz? 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 Quá, quá! Começou a solução já. Hoje é dia 27 de outubro de 2013 e a gente está em Aracaju, vendo o pato. Como é que o pato faz? Quá, quá! Dá tchau, dá? Joga beijo. Joga beijo.